Fala galera, aqui é o Duny e você está no maior canal de tutoriais sobre o Discord da América Latina e hoje eu vou te ensinar como você pode criar o seu próprio bot no Discord sem precisar baixar nada você poder manter ele online de graça e também de uma forma muito rápida em menos de 15 minutos você consegue fazer tudo ficar pronto e lembrando que todos os links e todos os códigos que eu uso aqui no vídeo vão estar na descrição mas o código em si, que é um texto um pouco maior, não tenho como colocar na descrição de uma forma legal vai estar aqui no servidor do canal, que é o primeiro link da descrição e aí você vem aqui no canal conteúdos, que aqui vai ter tudo o que você precisar para o seu bot se você não tiver acesso a esse canal conteúdos de cara, vem aqui nesse canal conteúdos acesso, tá? e clica aqui no botão mostrar conteúdos se o servidor estiver já diferente, se você estiver vendo esse vídeo no futuro é só procurar que vai ter alguma coisa que libera da mesma forma aqui para você, tá bom? primeira coisa, a gente vai entrar aqui no portal de desenvolvedor do Discord para a gente criar a nossa aplicação, tá? você vai entrar aqui e vai fazer o login com sua conta e aí você vai clicar nesse botão aqui, new application, na direita, no topo aqui você pode escolher o nome para a sua aplicação você clica aqui no botão criar, ele automaticamente vai criar uma aplicação para você e para você transformar essa aplicação em um bot você vem aqui na aba bot na esquerda e clica aqui add bot clica aqui no botão yes do it para confirmar e pronto, você vai ter criado aqui o seu bot já para você convidar o bot para ele entrar no seu servidor você vai clicar aqui nessa opção o alf2 aqui em url generator e aqui você vai selecionar a opção bot e a opção applications.comments aqui embaixo você vai colocar as permissões que você quer que o seu bot tenha ali no servidor você pode deixar vazio também se você quiser que ele tenha as permissões padrões e aí ele vai gerar um url aqui para você convidar o seu bot para o seu servidor você vai copiar aqui e aí você pode usar esse link aqui no seu navegador ou até aqui no próprio Discord e aí usando o link você consegue convidar você vai selecionar aqui o seu servidor que você quer que o bot fique, tá? como aqui você provavelmente vai estar fazendo pela primeira vez, testando só recomendo que você bote o seu bot em um servidor de testes, tá? em um servidor que só tenha você ali, que é só para isso porque se dá algum problema não vai atrapalhar algum servidor seu vou colocar aqui nesse servidor, vou clicar aqui em autorizar pronto, o bot já foi adicionado aqui ao servidor a gente pode ver que ele inclusive está aqui na lista de membros certo, o bot já está no nosso servidor mas agora a gente tem que colocar ele para funcionar para ligar e para ter alguma coisa, algum comando nele agora a gente vai acessar esse site aqui chamado Replit que é onde a gente vai fazer o nosso bot e deixar ele online sem precisar ter que baixar nenhum programa nenhuma linguagem de programação, nem nada direto do nosso navegador, a gente vai conseguir fazer isso a gente vai clicar aqui nesse botão Start Coding ou então fazer o login aqui de alguma forma e vai entrar aqui na nossa conta, pode criar uma nova também então pronto, a gente está aqui no Replit, tá? a gente já pode começar a criar nossas aplicações aqui como é que a gente faz? a gente vem aqui no botão Create, no botão azul que tem aqui no canto esquerdo, tá? e a gente vai criar um novo repositório aqui a gente vai escolher uma linguagem de programação, tá? vamos escolher o Python, ok? que é a mais fácil para vocês terem ali uma ideia básica, certo? e a gente vai colocar aqui o nome da nossa aplicação a gente pode colocar qualquer um agora, alguns avisos muito importantes sobre o Replit que é esse site que a gente vai usar, tá? o seu repositório que você vai criar ele vai ser público exceto se você comprar o plano pago deles que não é o caso de todo mundo ele vai ser público então outras pessoas vão ter acesso ao seu código e como a gente vai ver daqui a pouco no seu código ele vai ter o token do seu bot a senha então é muito importante que você não deixe o seu token ali no seu código quando você for parar de usar porque outras pessoas vão ter acesso então o que é que você vai fazer? você vai rodar o seu bot em um servidor seguro apenas um servidor ali que não tem nada porque se acontecer alguma coisa não tem problema nenhum e quando você acabar de fazer os testes com o seu bot ali você vai remover esse repositório aqui ou então vai remover o conteúdo dele pra que outras pessoas não tenham acesso por segurança, tá bom? o Replit ele tem essas questões então vamos clicar aqui no botão Create Replit pra criar o nosso primeiro repositório tá? e aqui a gente vai começar a fazer o nosso primeiro bot tá? ele já vai abrir aqui de cara pra gente não tem nada escrito aqui ainda porque a gente não fez nada mas vai ter daqui a pouco eu vou dar um zoom aqui ó pra ficar melhor pra vocês lerem tá? vou chegar essa parte aqui do console um pouco mais pro lado e aqui a gente já pode fazer o nosso código então pronto eu vou colar um código aqui pronto pronto básico com os comandos básicos pra você rodar aí no seu bot lembrando que esse código vai tá no servidor do canal na aba conteúdo se você quiser copiar e colar, tá? vou colar ele aqui já colei ele todinho e você vai precisar fazer apenas algumas configurações nesse código aqui pra funcionar pra você, tá bom? você vai vir aqui no seu Discord primeira coisa de todas e você vai vir aqui no seu servidor de testes que você acabou de criar e você vai pegar o ID desse servidor tá? você vai clicar o botão direito nele aqui e vai em copiar ID se não tiver aparecendo essa opção de copiar ID você vai aqui nas configurações na aba avançado e vai ativar aqui o modo desenvolvedor, tá? você vai deixar ativado que aí você consegue copiar o ID certo? vamos voltar aqui e aqui onde tem no código no início ID do servidor você vai colar aqui o ID do seu servidor tá bom? que aí dessa forma ele vai saber em que servidores ele vai funcionar você pode deixar essa parte em branco aqui mais embaixo no código só que aí ele demora pra atualizar e eu acho que não vai ser o caso pra gente tá bom? outra coisa que você tem que atualizar aqui no seu código é o token tá? a gente vai pegar a senha do seu bot exatamente a senha pra poder o bot se conectar ali ao seu código tá? então a gente vai vir aqui no portal do desenvolvedor certo? vai vir aqui em bot tá? e aqui vai ter essa opção reset token você vai resetar o seu token pra você ter acesso a ele tá? e aí você pode copiar essa aqui vai ser a senha do seu bot e você não pode mostrar pra ninguém essa senha porque é uma senha se você é como se fosse a senha da sua conta do Discord as pessoas se tiverem acesso vão poder fazer muito estrago ali com sua aplicação então a gente vai colocar o token aqui tá? é muito importante como eu falei tomar cuidado com esse token aqui porque ele é como se fosse a senha do seu bot então se você for mandar o seu código pra alguém compartilhar até pra tirar dúvida corta aqui essa parte do código você não pode mostrar essa parte aqui contendo o seu token senão você vai estar em muito perigo tá bom? então pronto o nosso código tá pronto aqui a gente pode clicar em run pra rodar ele tá? ele vai baixar aqui algumas dependências tá? vai demorar um pouquinho porque ele vai fazer o download e tal e aí você espera ele vai aparecer ali que tá fazendo atualizando as coisas e tal então só espera ele dar uma carregada aqui e pronto ele já baixou tudo aqui e ele automaticamente já colocou até pra rodar o bot mas pode ser que o seu dê um erro aqui igual o meu tá? porque que deu esse erro aqui galera? a biblioteca que faz esse trabalho de a gente conseguir rodar o nosso bot ela ainda não tá na atualização nova que a gente tá usando no nosso código então a gente tem que atualizar aqui se não tiver atualizado ainda então a gente vai vir aqui no shell vai colocar pip show discord.py e aqui ele vai mostrar a versão do discord.py que a gente tá usando tá? no caso tá aqui na 1.7.3 e a gente tem que colocar na versão 2.0 ou 2. alguma coisa se a sua já tiver na 2. alguma coisa você não precisa fazer isso aqui que eu vou mostrar provavelmente mas como o meu tá inferior ainda vamos atualizar como é que a gente faz isso? a gente vai usar esse comando aqui ó que eu vou deixar pra vocês copiarem e colarem tá? vocês querem no computador direito cliquem em colar aqui vai ser o git clone e aqui o github do discord.py vamos dar enter ele vai clonar todo o repositório tá? vai baixar bastante coisa vamos esperar aqui um pouquinho pronto feito ele vai criar uma pasta aqui chamada discord.py aqui na aba da esquerda ó deixa eu habilitar pra vocês verem vou puxar aqui mais pro lado ó vai ter dois arquivos aqui o main.py que é esse arquivo que a gente tava editando e vai ter uma pasta chamada discord.py a gente vai abrir essa pasta aqui tá? e vai ter outra pasta dentro chamada discord que é essa aqui a gente vai pegar essa pasta discord e a gente vai arrastar aqui pra fora da pasta tá? então ela vai vir aqui pra fora ó então pronto agora a gente vai ter aqui o main.py uma pasta discord e uma pasta discord.py a gente já pode apagar essa aqui a última discord.py tá? vamos clicar aqui nos três pontinhos delete e aí a gente vai deletar essa pasta inteira vai ficar agora só esses dois arquivos aqui tá bom? feito isso a gente já pode até fechar aqui que a gente não vai usar mais é só a gente tentar rodar o bot mais uma vez e ver se funciona e pronto ele baixou tudo aqui e já colocou pra gente entramos com uma aplicação de teste então o nosso bot já tá ligado se durante esse processo de agora aqui alguma coisa falhar tá? tenta apagar esses pacotes aqui ó a gente tem os nossos arquivos da nossa aplicação e tem aqui os arquivos dos pacotes tá? que são esses dois aqui o poetry.lock e o pyproject.tml aí você vem aqui ó nos três pontinhos e deleta ambos deleta os dois deixa aqui só esses dois de cima tá? e aí tenta de novo que aí ele vai pronto vou fechar aqui a gente já pode vir inclusive no nosso discord ver o nosso bot aqui funcionando ele já tá online e se a gente usar aqui um comando de teste que a gente criou ali ó ele já responde ele já está funcionando e aí você pode agora configurar fazer outros comandos vamos dar uma olhada ali a gente pode vir aqui nos nossos comandos tá? e o único comando que a gente criou na verdade aqui é o comando de teste vou colocar essa tela aqui um pouco mais pra esquerda pra gente ver o nosso comando tá? e a gente tem aqui ó o tree.comand tá? ele colocou aqui o servidor a guilda que a gente quer que funcione a gente já configurou lá em cima tem aqui o nome do comando a gente botou aqui o nome como teste e a descrição a gente botou aqui qualquer uma testando aí aqui a gente define o comando em si nessa linha aqui e aqui vai ser o que o comando vai fazer então por exemplo a gente quer mudar esse comando aí pra fazer outra coisa responder outra coisa então por exemplo vou botar aqui o nome do comando pra ser youtube tá? vou botar uma descrição aqui se inscreve no canal do dune vou botar aqui a descrição e aí eu vou fazer aqui pra ele responder ao invés de estou funcionando vou colocar aqui o texto pra ser o meu canal do youtube pra você se inscrever aqui então se você não é inscrito já se inscreve aqui também a gente vai puxar aqui no caso esse await interaction response send message ele vai pegar ali a interação que você fez que foi usar o comando e ele vai enviar uma mensagem de resposta que vai ser esse texto aqui que a gente acabou de colocar também tem essa opção aqui ephemeral true que é basicamente se o texto ele vai ser assim ó só você pode ver essa mensagem se vai ser um texto ephemeral que só você pode ver a resposta do bot se você colocar aqui ephemeral pra ser false ao invés de true ele vai tirar isso todo mundo vai poder ver a mensagem então a gente já fez essas alterações vamos clicar aqui em stop pra desligar o bot e clicar em run de novo pra rodar ele novamente pronto ele já abriu aqui de novamente já falou pra gente no terminal vamos voltar aqui e vamos colocar o nosso novo comando youtube aqui tem a descrição se inscreve no canal do Nune a gente pode enviar e ele manda pra gente aqui o link que a gente personalizou ali e como a gente tirou a parte de ser efemeral ele mandou essa mensagem pra todo mundo todo mundo consegue ler não tem aquele negócio ali da mensagem de só ser para mim a gente pode fazer outros comandos também a gente pode por exemplo copiar esse aqui ó colar aqui embaixo igual mudar aqui o nome por exemplo vamos fazer um comando de dado que a gente joga um dado de seis lados e vai um número aleatório vou botar a descrição aqui também rola um dado de seis lados a gente tem que mudar aqui o nome do comando pro bot porque o slash 2 aqui no caso já é esse de cima vamos colocar aqui slash 3 por exemplo qualquer nome aleatório serve e aqui na mensagem ao invés de a gente colocar o link que a gente tinha botado ali no outro comando vamos apagar aqui e aqui vamos colocar por exemplo número seis por exemplo só que eu não quero que ele sempre responda o mesmo número eu quero que seja um número aleatório pra realmente simular um dado então a gente vai fazer mais um detalhezinho vou subir aqui no topo onde tem aqui os imports do nosso bot e vou importar outra biblioteca import random é uma biblioteca que faz coisas aleatórias randômicas pra gente então vou colocar aqui para o meu número seu random.randint e vou colocar um até seis então o que ele vai fazer aqui ele vai pegar um número entre um e seis e transformar aqui nessa variável número e a gente pode substituir essa variável aqui entre os colchetes aqui eu coloco a número e aí ela vai retornar com um número aleatório vamos tentar vou reabrir aqui o bot pronto ele já ligou aqui vamos ver aqui se a gente consegue rodar vamos usar aqui o comando dado do nosso bot aí ele já saiu como número seis vamos tentar mais uma vez aí ó deu número dois dessa vez e se você for usando o comando várias vezes ele vai dar números diferentes números aleatórios e aí galera com isso aqui você pode ter a sua criatividade fazer qualquer bot que você quiser com vários comandos bem legais também se você quiser que eu faça mais ídolos ensinando como faz comandos específicos deixa aqui na descrição na internet a gente também tem vários conteúdos sobre isso que você pode pesquisar e se você quiser aprender isso de uma forma mais focada e organizada eu tenho um módulo no meu curso dominando o discord que o link está na descrição que fala só sobre criação de bots tem vários comandos legais lá para você fazer e é isso galera se eu te ajudei ou você gostou do vídeo deixa o like aí se inscreve aqui no canal que ajuda bastante e é isso até a próxima tchau tchau já pensou aprender tudo sobre o discord do total zero configurando seu servidor crescendo sua comunidade até criando seu próprio bot além disso receber um acesso a comunidade exclusiva de alunos e mais de 20 modelos de servidores para criar o seu ou do seu cliente poder atuar no discord de forma profissional e até aprender formas de monetizar tudo isso tendo treinamento dominando o discord o link está na descrição